Parece mentira, parece lenda, mas é tudo verdade, de uma vez entenda Até que o nome do mascote a gente apronta, o Brasil é o país da piada pronta Futebol no Brasil é como magia, então que tal juntar com ecologia? Futebol que ecologia, temos um nome fulego, sempre a mesma palhaçada, sempre o mesmo repeteco Não encontrei ninguém que dissesse que gosta, a verdade meu amigo é que esse nome ficou Uma bela de uma bosta Futebol com ecologia da fuleco, tráfico com ecologia da traveco, defesa com ecologia da defeco E amarra do Neymar com ecologia da marreco Vamos misturar algo que dá mais sentido, junta duas coisas que tem muito aqui Futebol e bandido, vira logo fodido Vamos juntar futebol e brasileiro, e o que teremos então fuleiro? Ou quem sabe juntar Brasil e vergonha, que teremos mais um novo nome, pronha? Ou então um pleonagem, um político e ladrão, junta tudo que vai dar um belo nome, podrão? Aproveita o clichê, futebol e Brasil, e vê se mata todo mundo com esse fuzil Dá falta de bom senso, o Brasil abusa Sinceramente o melhor nome tava aqui do lado Ele é um tatu, ele vive no cerrado Então tá tudo e vira, tá tudo errado E aí A CIDADE NO BRASIL